A CIDADE NO BRASIL 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 VAI SER MAIS DE 30 LIBRAS DE SUO FEZ NORMAL DEPENDENDO Nós aceitamos a quinta, você está obis, não aceitamos. Fiquei bem triste na hora, eu achava que estava bem forte e tudo mais, e tinha começado a trabalhar com a polícia há pouco tempo, e eu disse, não, você está muito, estava só com 205. Eu achava que era, pronto, estava, mais ou menos. O custo da sua vida e tudo mais vai aumentar, com doenças e tudo, nós todos vamos ter, fez e tudo mais, muitas coisas, com muitas complicações. Tem uma coisa chamada síndrome metabólica, nos adultos, e há 24 milhões de homens e mulheres, e, cura-se tudo, 40 milhões de mulheres sofrem de obesidade. Só no caso, quem passa mais de 20 livros, e é muito fácil de usar por 20 livros. 25 milhões de pessoas de todas as idades são tratadas por diabetes. Todo mundo aqui conhece uma pessoa que tem diabetes, todo mundo conhece uma pessoa que há pouco tempo tem tido problemas de diabetes, e este triatlo, nós temos pessoas que têm diabetes, que tomam insulina, e, pensando que eles estão a perder peso, estão a tomar menos insulina. Estão a melhorar a vida deles, e temos pessoas que têm que completamente parar. 67 milhões de adultos, na América, têm pressão alta, e, há um impacto dos dias. 71 milhões têm diabetes elevado do colesterol ruim, que é o LDL. 71 milhões, muita gente, no caso, está sofrendo, no caso de peso ou mais. 73 milhões de adultos, em diferentes impactos, participando de cada pessoa, se parece que está mal. Diabetes, câncer, estão a ver que o ser oxidado tem coisa com câncer também. E, não sei se vocês estão a ver, mas eu estou a ver muita gente, muito, muito gente com câncer, muito mais do que quando eu era criança. Parece uma coisa doida. problemas de juntas, trambose, problemas de respiração, não mergues, problemas que só esmergues, o baixo da autoestima não se sente bem por você mesmo, fica muito emocional e pronto, é muito por conceito de descombinação de suicididade e realmente nós ouvimos a parte do que está ali, nós todos falamos de outros e os outros falam de nós e nós sabemos muito bem o que é isso aí, por isso. O culpado, açúcar, todos os carboidratos vão para açúcar, 4 gramas de carboidratos vão-nos por uma colher de chá de açúcar, só um colher. Em 1905, o americano tomava à volta 5 libras de açúcar por ano, por ano, 5 libras, vocês acham, quando vocês compram um santo de açúcar, isso é o que é 2 libras, um santo de açúcar, mesmo uma libra. Agora, por ano, nós todos tomamos 150 a 200 libras de açúcar. Se vocês pensam bem, uma grafa de coca tem quantos gramas de açúcar? Algumas viram? Tem à volta de 40 gramas de açúcar, uma lata de coca. Uma lata de coca, que é pesado, se vocês jogarem na água, sobe até o sininho, porque está todo cheio de açúcar. A lata em si, se você pesar os 40 gramas de açúcar, é o tamanho da grafa. Você toma só de uma. E se você tomar uma grafa plástica, isso são dois. Isso são dois que você está tomando. E quantas pessoas é que vão para uma festa e vocês tomam da grafa grande? Quantas vezes é que vocês enchem o pau? E é o problema. Vocês vão ao casamento, muitas vezes dão refrigerante de graça, né? Vocês no casamento costumam ser o refrigido de graça. Toda a gente perde. Eu fui a um parque de criança e a coca e esses tipos de coisas foram da graça, mas você tinha que pagar para a água. Como é que uma pessoa vai perder peso? Como é que nós vamos tratar das nossas crianças mesmo? Eu tenho um filho com 9 anos, vai dizer 10 aqui e pouco. Eu gosto de tomar coca, mas graças a Deus também gosto de beber um da água. Mas pensar bem que se ele beber só coca, só coca, só coca, a onda vai chegar quando estiver à minha idade. Eu conheço um homem que toma um garrafo de dois litros sozinho, só para almoço. Quanto é que sou que é que está numa dessas? O problema que estamos tendo é a obesidade, a redução alta, a resistência e a densilina, o clastoral que tudo está a nos ofertar desta coisa que se chama o metabolismo do síndrome. Por onde é que vamos? A geração das crianças atual agora pode ter uma bebida, o clúdium mais curta do que nós. Se as crianças, nós já estamos a ver que a nossa idade não está a chegar ao ponto dos nossos almoços. A minha avó faleceu com 82 anos. Eu já conheço muita pessoa que faleceu com muito menos. E nós todos conhecemos isso. Pode ser câncer, pode ser outras coisas, mas vamos ver que a saúde da pessoa realmente está a suceder. Um terço de crianças nos Estados Unidos são esperados por desenvolver os bons cadáveres. Daqui a pouco, falta pouco. Mais de um em cada quatro americanos de idade de 17 a 24 anos são empados por serviço militar. Não podem servir. Tão gordo, não aceitam. Como é que uma pessoa que quere ajudar o nosso Estado, a nossa unidade, servir um serviço militar, e não pode, por causa do peso. E tudo volta à gordura. Temos hábitos demais. Você vai estar com a prática de comer McDonald's, Burger King, Subway. Tudo no pão é carboidratos. Quatro carboidratos é uma criada de suco. Quantos carboidratos estão no pão? Se você for na padaria, comprar um rolo, eu sei que não sei nas outras padarias, mas no Santana, um pedaço de rolo é quatro por quatro. Dá para servir cinco pessoas. E ainda sobra. É realmente quatro por quatro. Tirei uma foto que eu devia ter colocado aqui. E isso é uma opção que eles dão para a pessoa. Loucura. Mãe, ninguém tem tempo para fazer exercício agora. O meu filho não gosta de estar lá fora. Prefiro de jogar videogames. Pode ser se é criança, sabe a mesma coisa, as crianças gostam de estar videogames. Está todo mundo ligado no seu celular. Ninguém sai, como antigamente eu, quando era criança e ia lá fora, podia ficar até cliquei lá fora, mas assim que se desce luz lá fora, você tinha que entrar para casa. E eu ficava lá o dia inteiro, que era aquela luz inteira. A vaga é o contrário. Outra vez, o vaga é açúcar. A nossa insulina tem duas funções. É reduzir o açúcar, o nosso sangue, e economizar as calorias, que formam a gordura. O mais o suco que vai ser tom, o mais a insulina tem que ser feita para controlar. Se o seu sistema não faz insulina suficiente, caso o suco que vai ficar a tomar, é por isso que a pessoa da diabetes tem que tomar insulina para sustentar a sua vida. O nosso corpo tem três pontos em que vai buscar a energia. Tem as gorduras, o músculo e o glenclosus. O seu corpo vai sempre queimar os carboidratos primeiro, e o açúcar, no primeiro lugar. Uma vez que está a energia desasada do seu corpo, você vai transformar a proteína e a gordura. A defesa da proteína é ideal, é o sistema que nós estamos a conhecer aqui. Você vai alimentar o seu músculo e queimar gordura para fazer a sua energia. Diante este tipo, que se você bebe muito água, muitas vezes você faz, diante, ah, perdi 10, 15 livros na primeira semana. É verdade? 10, 15 livros, mas foi da água. Se você for, por exemplo, eu fiz isso uma vez, eu agora faço um jujeito se eu luto, fui fazer uma luta aqui em Boston, eu tinha que perder 5 pounds para lutar no meu grau. Fui dar uma corrida, com um fato de sono, só naquele tempo na época eu perdi perdi 10 livros em 20 minutos, só dando um passo. A água pesa e as dietas fazem isso, tiram muita água do seu sistema no início. Depois você começa a perder gordura, mas também vai perder os seus músculos. se você ganhar o peso de novo, você vai ganhar o peso e mais quando provar, porque não estava a funcionar do mesmo jeito que nós. Se você perder 20 livros, você vai perder 10 livros de gordura, 10 livros de água e de músculo. se ganhar os 20 livros de volta, pode colocar a gordura de volta, os 10 livros pode ser perdendo no caso, e não vai ganhar músculo de volta. E você ainda vai ficar de melhor forma. e é importante lembrar que os músculos é um motor que queima as nossas calorias. veja a caloria de dieta de equilíbrio. Esta dieta do jeito que funciona é para manter o seu sistema trabalhando tudo no mesmo nível. Tudo no mesmo nível. é por isso que você nem pode ver, nenhuma pica da álcool quando está a fazer esta dieta porque a dieta, o álcool tem muito carbohydrate, tem muito açúcar e sobe muito rápido o seu sistema não vai conhecer o que está a passar e vai ficar para você que pode morrer se tomar só o que tem que dar álcool o que tem é eu, vai parar só quando você faz uma dieta normal, você está a volta de 20 a 2 mil calorias por dia isso é o que o nosso sistema está todos os dias se você ver aqui nas garrafas da Sora e tudo, você está tomando o X e fala quantas calorias já faz do seu 8 mil calorias que você vai tomar por dia isso é só para meter, se você quer meter o seu peso hoje, você tem que meter 2 mil calorias isso é, você queima só queimar, se você está de terra você queima calorias caminhando você queima calorias, levantando uma coisa você está queimando calorias tudo isso está queimando calorias você vai tomar comida de 2 mil calorias, você vai meter o seu peso o nosso sistema, você vai estar aqui entre 800 e 1000 calorias por dia só no caso, você vai queimar 100 dezenadas o sistema de proteína é ideal para o nosso sistema, é reduzir as calorias que você tem que tomar maiormente as vitaminas e minerais que nós precisamos todos os dias muitas vezes, muitos de nós nem tomamos uma vitamina por dia há quem que toma por dia uma vitamina normal nem eu as vezes nem eu as vezes meter o seu músculo e segurar a vegetação adequada de proteínas em média uma mulher 2 ou 3 libras por semana 1 de gordura é mais ou menos 4 mil calorias 2 de gordura é 8 mil calorias então você pode ver o que eles fazem aqui 8 mil calorias 7 vezes por dia dá 1.142 calorias por dia mais ou menos em nosso você vai estar entre 800 e 1000 calorias por dia no caso você vai estar a tomar muito menos calorias por dia porque é que é a proteína? para evitar perder o seu músculo porque você não quer perder esse músculo a proteína é de igualdade tudo o que é vital para o corpo manter é só a proteína e aqui fala que é que nós podemos tomar a proteína é de vez de ser proteína normal e com proteína que vende a peixe proteína que vende a carne e outros animais e você pode ver aqui que é 5 onças de filé mignon que é a volta de 200 calorias e 30 gramas de proteína o corpo toma 70% de gordura e a vegetação da proteína só 24 um dos nossos produtos tem a volta de 100 calorias e tem 20 gramas de proteína e o seu corpo vai tomar 95% ou no caso você está a tomar muito melhor coisa do que fosse proteína normal animal a visão do programa tem 4 fases a primeira fase é para você perder o peso ninguém vai falar para você qual é o peso que você tem isso é com você e o que você quer eu percebia que eu poderia perder por menos 50 e sabendo que em terminando a dieta eu podia voltar um pouco perdi 60 depois de perder peso você vai começar a comer normal enquanto você está a fazer esta dieta você só vai tomar os produtos da dieta fora dos produtos da dieta você pode comprar são vegetais saladas e pode tomar 8 onças de carne peixe ou frango uma vez por dia 8 onças 8 onças é meia libra meia libra para uma pessoa que ainda é uma boa quantidade se você quisesse dividir 4 e 4 para não ficar sem carne todo dia só para a noite para não ficar com carne só da tarde é só dividir 4 e 4 na segunda fase você já está a eliminar um dos produtos na segunda fase você vai eliminar não na segunda fase você vai tomar mais 8 onças de carne agora você pode tomar 8 onças de almoço 8 onças de janta com uma libra de carne durante o dia frango ao peixe e começa a tirar alguma das opções na quarta fase é a sua vida você depois de fazer esta dieta você vai reconhecer certas coisas que estava a comer que fazia mal certas coisas que você comia que era de hábito eu particularmente eu gosto de doces assim como com o meu almoço estava com aquela ideia de doces tive que habitar certos lugares tive que trocar o que eu fazia durante o dia porque era de nós trabalhamos muito com o hábito quem fumou conhece se você está habituado fumar da manhã depois do café da manhã depois do café você já está pensando naquele cigarro se você modificar e não tomar o café naquela hora e tomar outra coisa você já não fica pensando sobre o que você perdeu depois disso a conclusão é que vai ser perder peso e manter depois o peso que você perdeu e é importante lembrar que nenhuma dieta é a definitiva nós estamos trocando o nosso pensamento realmente é a tomada para aprender e manter o nosso peso vocês vieram todos aqui por querer perder peso ou você está aqui para perder peso e aprender e aprender lá fora aqui você vê que os carboidratos verduras e a selina é o que está a controlar a nossa vida o nosso sistema todos os dias diferentes combinações de iluminação que estão aqui carboidratos tem simples tem complexos simples os doces que nós tomamos frutas também você também pode tomar uma fruta quando você está a fazer isso porque tem fruta que não é natural e boa quando você está a fazer isso tem muito açúcar também natural por isso que pode tomar complexos batatas massa cereais coisas assim são os mais complexos demoram mais tempo para fazer digestão para tirar e são mais precisados em carboidratos carboidratos da açúcar açúcar confeta tudo 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 Tenho alguma pergunta para vocês? Eu só queria mostrar umas fotos para vocês verem do jeito que eu era. Eu fico mostrando isso para o povo inteiro. Não tenho vergonha, porque eu era gordo e agora não sou. E por muito certo, bem? Lado direito, 234 libras. E o copotão? Faltando o copotão. 234 libras no lado direito, foi dia 4 de janeiro, foi dois dias antes de começar a dieta. Do seu lado direito, foi agora na semana próxima. Claro que é diferente, porque também agora estou amanhando e tudo mais, mas vocês podem ver aqui. Em setembro, quase três meses antes de começar a dieta, essa blusa a joguei fora. Ela não serve. Fica como uma saia. Parece que não estou muito forte, mas vocês veem, a blusa está completamente cheia. E em agosto, pode ver a tamanho do braço, a minha carne, muito mais cheia. Junho? Estas perguntas é com o meu sogro, porque não servem. E ela ama aquelas perguntas. Outro vez em junho? Indo para a academia todos os dias. Eu achava que estava bem aqui. Eu achava que aqui estava bem. Eu estava até tirando foto. Isso foi naquele primeiro dia. De janeiro que eu não conheci. Fiquei tão feliz que encontrei esta foto, você nem tem ilusão. Esta blusa de fora, que eu estava falando antes, Esta blusa de fora é para ser metida dentro da calça. Eu não podia. Naquele emverno eu não conseguia. E eu falei para ela, uma das coisas que eu quero fazer é pôr a blusa frio dentro da calça. Porque agora eu estava contatado realmente por fora. E eu não conseguia meter a blusa dentro da calça. E aquela calça, quando eu sentava ficava tão cortada, Eu tinha que tirar tudo do bolso. Tenho o bolso por todo lado. Tenho que tirar tudo do bolso para sentar confortável. Mesmo assim, não estava adiantado. E isso foi só duas semanas. Depois do viado já estava a meter a blusa frio. Aquela blusa frio foi o meu irmão que me deu no Natal. Quando eu me deu, não servia. E eu extra large. Não servia. Só um mês depois da viado. Março. Já estava a ver diferenças há três meses. A blusa já era menor. Tive que comprar a blusa de relational, maior, mais pequena. Porque ficou muito largo ao meu corpo no pescoço. A calça estava maquinha, estava tudo já puxado para trás. Março do mesmo dia, do mesmo ano. Três meses depois de fazer o regime. Só três. Esta calça, não é que eu puxei abaixo, ela é grande. Eu tive que pôr a mão no bolso para segurar a calça. E esta era a minha farda. Calça de farda. Trinta e oito. Quando começava. E já não estava... Já estava precisando de quarenta. E você vê que eu ponho a mão inteira dentro e ainda sobra. Abril, quatro meses. Farda com quatro meses de novo. E eu fiquei a buscar de novo. Abril, dois mil e quatro meses. Este dia foi um dia especial. Eu era casado antes. Fui divorciado. Esta foi a primeira vez que eu ia ver a família da minha ex-mulher. que eu não tinha visto há três, quatro anos e há mais. E eu queria apresentar muito bem. Eu queria ficar gordo. Tinha uma mulher nova. Bonitona. Está aí. E estava mago. Não podia falar porque eu casei com feia nem que eu fiquei gordo. Não tinha nada mal de falar de mim. Vocês notam bem a diferença da cara? Em maio, foi quando eu já tinha terminado a dieta. Já estava a dieta normal. Isso foi em 2003, antes de começar a dieta. Este foi um casamento que continuamos a fazer. Em abril, agora é a estrada. Eu a ir no espelho e me vejo isto. Eu a ir no espelho e me vejo um bocadinho mais pesado. Foi quando ela tirou a foto de uma estrada que eu realmente estava a ver. Eu ainda estava tentando poder mais pesado. E esta altura. 100 e 72 mil euros que estavam ali. E dá para ver. Isto foi o primeiro e o recado em... E foi conferir lá atrás. Eu agora, hoje, troquei a minha vida. Eu sempre falava que não tinha tempo para nada. Eu tinha tempo para andar na academia. Eu não tinha tempo para treinar. Sempre ao menos eu estava a um lugar. E a mesma coisa com o dinheiro. Eu estava a gastar dinheiro aqui, mas não era o gasto. Eu estava a ajudar a minha vida. Estava a melhorar a minha vida. Não há um gasto absurdo. Porque o que eu gastava aqui não estava a gastar fazer compra de comida. E era o que ficava mais bravo. Agora é que vocês querem fazer as viatas. Se vocês querem trocar a sua vida para o melhor... Eu fico muito feliz. Eu falo para toda a gente. Eu não sou a mesma pessoa. Eu realmente fiquei completamente... Não como o igual... Ah, não. Explica um pouco para as pessoas que a gente está achando que é remédio. Ah, não tem remédio. Nem remédio. Explica, quanto você fez? Qual o horário... O segredo da dieta... Vou falar para vocês o que é o segredo da dieta. O segredo da dieta é a minha esposa. Que fazia a minha comida todo dia. Danejava, estava tudo pronto. Saladas, portadas, tudo. Eu ia todas as semanas comprar as produtivas que era preciso para fazer salada. Ela, posteriormente, era o segredo. Ao preço, eu aluno a tela para vocês. Eu estou perguntando. Muitas pessoas que estão de dieta, em sua dieta, estão muito fácil. Por que você não está fácil? Eu sou a pessoa que perde muito, muito peso. Eu, pois, tenho um creme e tudo mais. A pessoa pode gostar para apertar tudo. Mas nunca vi ninguém com gasta dieta. E eu tenho... Está fácil, não é? Eu tenho uma mulher de pico, porque é um grande... Um grande peso. Segredo da dieta. Mais, é? Essa filhada aqui... Você não vai na academia nenhum dia, porque você não está a tomar a caloria no suficiente. Ah, mas o corpo não aguenta? Não aguenta. Se você quiser, há quem gosta de ir na academia, que nós podemos modificar a dieta. Ela pode modificar a dieta. O meu amigo que faz capoeira, ele veio cá e ele disse, olha, eu não estou aguentando fazer a dieta. E ele é uma pessoa que treina todo o tempo, e ele ainda precisava de vir aqui. Eu treino a fazer fidel, todo o dia, não era o suficiente para perder o peso que eu queria. E nem quantos amigas no caso? O meu trabalho é muito cansado. Nós podemos modificar. Se você está a sentir que é cansado demais, ela pode modificar a dieta um pouco. Por exemplo, um rapaz que trabalha comigo, ele perde muito. Tivemos que modificar a dieta dela. Por acaso, ajustar um pouco dela. A introduzir a bebida. Mas isso não era o médico. A única coisa que você vai tomar é a vitamina. Você vai tomar vitamina de manhã, você vai tomar vitamina à noite. É só. Mas é a vitamina normal. Não é nada daquilo que uma pessoa mandou, que era a isogenics, era a termogenics, não é nada disso. Isso é tudo natural na proteína. Foi feito num lugar que fazem compromidos. A proteína é a proteína pura. É mais forte. Eu ainda agora, quando estou molhando, tomo um coisa daqui. Porque eu acho que a proteína é melhor. O corpo toma a proteína e toma mais do que você comprar naquele pó. Aquele pó que vocês compram, assim que vocês abrirem o frasco daquele pó, já perderam 10%. E cada dia que vocês abrem, perdem mais de 10%. É por isso que só dá para... Eu vou sair, eu tenho... Ah, pode. Desculpa. Desculpa, de ser atrasada. Eu não faço ali nesse território. Eu não quero sair, eu acho que é um pó. Eu vou ligar quando quiser, eu faço lá e falo com a mulher. Tá. Obrigado. Tchau, tchau. Um dia, um tempo atrás, há um ligado e disse, qual é a dieta que você fez? Então, eu tenho dado bem resultado para você e eu preciso fazer alguma coisa. Eu deixo elas ligadas. Então, esse era o medo também da comida. Você é longe, e tal, sei lá. Mas, você não... Assim, as coisas são muito gostosas. Também você tem um snack, você come todo dia. E eu gosto muito de doce, esse é o meu problema. E o doce, nossa, eu fico feliz, quando eu como ele é muito bom. O tom me dá muito boa. E também, tem coisas que você não vai gostar, mas tem muita coisa para você escolher. Eu comecei a comer muitas sopas. As sopas, eu comia bastante e tal. Mas, tipo, um negócio do vegetal. Eu quero ir com o ponto, forro para alguns dias, eu deixo pronto e tal. E eu perdi, até agora, 37 pounds, faz três meses. Eu usava calça 14, eu estou usando 8 agora. Então, tipo assim, é uma coisa que... É uma coisa que eu não acredito. Eu não queria acreditar. E também, uma coisa, eu tive medo de ficar de não ter energia, de ficar cansada. Talvez, passar mal, ficar meio tonta, porque a gente não está... Porque a gente se separa com o bebê, com as calorias. Mas, tipo, eu não faço isso. No trabalho, eu ando bastante. Eu sou enfermeira. Eu ando para cima e para baixo. Eu ando mais de 5, 6 e-mails por dia no trabalho. Para cima e para baixo e tal. E eu não passo fome. Eu não fico cansada. Hoje em dia, eu tenho mais energia. Eu estou mais alegre. Eu não trabalho. Estou muito com a nossa, a gente se perdi a minha peso aqui e tal. Então, tipo assim, claro que você tem que ser certinho e tal. Mas, nossa, você está sendo muito bem. Então, você trabalha. Como você se sente agora depois de ter pedido? Eu não sei. Eu sou bem-vindo. 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 É demais, não sei o que. Para mim deu certo também. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu também posso passar o seu par. Vocês podem me perguntar e tal. Para mim deu certo. E para todo mundo que eu fico olhando e tal, vendo o review e tal, deu certo. Então, já que é tudo. Porque começa. Primeiro passo é você para se marcar uma música com a Maria. Ela não fala muito o que é isso. É por isso que nós... Eu estou a fazer a apresentação. Eu não trabalho aqui. Eu tentei ajudar ela, mas o meu secretário não dá para eu estar cá. Todas as semanas, num certo dia, não dá certo. Eu tenho tempo. Sem semanas eu trabalho 100 horas por segundo. Por isso que não dá até para eu estar cá. Só eu não estou a ganhar nada por estar cá a falar com vocês. Estou cá a falar com vocês porque eu falei no azar que é o tipo de dívida de peso. E eu, quando quero que todo mundo sente do jeito que eu me sente, eu estou muito feliz. Está a vir o verão agora e o único, a única coisa que eu fico triste é que não tinha feito dieta antes de dar. Fico olhando foto e... Eu também. Fico olhando foto e disse, nossa, como é que eu deixei a cara sem espaço? Por isso, o primeiro passo é você marcar uma música com a ela. Ela vai fazer umas perguntas para você saber se você tem problemas medicais e se você tomar por remédio. Certos remédios fazem mal com a vitamina. Por isso, tem que saber quais são as vitaminas que você toma todos os dias. É o que faz que você não vai ter que tomar aquela vitamina. Sabe? É só vitamina? É só vitamina. É cálcio, é magnésio, é vitamina 1 por dia e óleo de peixe. É só vitamina. É só vitamina. Não há nada que é químico. Fazer a dieta da boca, né? Mas isso é uma coisa que você tem que estar 100% metido em óleo totalmente forte. A minha mulher gostava de dizer experimenta esse bombom. Só experimenta esse bombom e nascemos em uma casamento festa e ela você tem que se plantar só se permita a unça e você tem que ser do mesmo jeito. Tem que lembrar tem que lembrar que isso é uma coisa temporária. Ou mais é isso que eu pensei. Ela fazia uma bacia de salada para ele e carne está liberada. Ele pedia para comer carne assada e nós comemos lá de arroz, de tudo e ele comia bacia de salada dele e carne. Se você vai usar em alguma coisa é a carne. Quantas vezes um dia você se alimentava? Entre 13 e 5. Dependeram no meu dia. O ideal é que você toma 13 por dia. Depende depois do desenhar. Mas você vai tomar de manhã para tomar café só um copo de café por dia. Se você tomar mais café porque eu sou viciado com drogado com café eu sou viciado com drogado. Então eu sou viciado com café porque já tomei 5 hoje. Mas para cada copo de café que você toma mais você tem que tomar mais de uma grada de água. Você tem que tomar 60 onças de água por dia. eu tenho o resto da grávida tem 12. Quanto de água você tem que cortar por dia? Quatro? Cinco, seis? Não. Sessenta? Não, tô com... Seis. Quatro, quatro. Seis. Quatro, seis. Seis por dia. Eu comprei uma... Eu comprei uma... Eu comprei uma grava que era de 20 onças e comava 3 por dia, enchia 3 vezes. E tomava ainda mais, mas não quero usar. Aí a água confunde o seu sistema para dizer que está cheio. E a água ajuda você a se sentir cheio. A mesma coisa, você fumar as vitaminas. Se você esquecer um dia, você vai notar a diferença que você já sente bom. Porque você não tem os alimentos que você necessita todos os dias para não ter bom. A pessoa vai muitas vezes ao banheiro? Isso, era só de preço. Você iria? Eu estava vendo a água como se fosse difícil. Não era muitas vezes, mas era o que era assim. Qual é o tanto que você pode comer que você pode comer emendado? Como bacon, celery? Ela tem uma lista. Agora tem muito mais que você tem que comer. O salado você pode tomar o salado que quiser. E ela está vivendo o dressing, o couro do bão. Porque lá tem zero, não tem sucos, não tem carros, não tem nada. É tudo feito natural. Ela depois liga certas coisas com essa foto, mas sem limites. Se você tiver fome, se você tiver fora. Eu gosto de pecos. É ela. Eles vendem pecos. Eu, quando fiz a dieta, eu estava a trabalhar assim, sem barba. Só tinha que ter uma coisa comigo, porque era fácil. Trazia a minha mochila e trazia lá. Eu gostei e trazia lá os produtos que precisava. Eu não podia fazer a sopa. Não tinha como se sentar em água e fizermos. Fizemos coisas mais simples. Eu falo para toda a gente de ir aqui. Ela faz isso tudo. 27 dias por semana, 24 horas por dia. Ela não faz mais nada. A outros clínicos que você vai. Eles fazem isto. Eles fazem esta dieta. Mas também nunca fizeram dieta própria. Para falar. Tenta fazer isto. Eu fiz isto. Não achei fome. Não tenho solução lá. Toda a gente que trabalha aqui. A mãe dela. Ela. As outras mulheres. As outras mulheres que trabalham cá. Todas fizeram dieta. As pessoas que reconhecem como é que vão passar. E dão ideia de como é que vão passar. E se você tiver um dia difícil. Isso. Se vocês. Fizerem dieta. E estão pensando mal. Muita fome. Metade é acerta. E podem ligar para ela. Ou para eu. Qualquer hora. Não estão me sentindo bem. Todo mundo tem fome. Não sei o que está passando. E as vezes é só falar com uma pessoa. E você esquece. Não tem fome. As vezes é só isso. Porque nós estamos muito quadro. O nosso corpo mesmo sabe. Que hora do dia é essa. Só por causa de não ter fome. Eu sei quando é 11 horas. Estão. O que é que ele sente. É só a ansiedade para vocês. Não. A ansiedade está da inserção. A ansiedade Jeté. A ansiedade que eu sei. Não tem fome de S–Ten eu ouro como é que é tea. Mas você vai pagar esse chocolate. Não tem fome de S–Ten eu ouro para ela? Todo mundo sabe o que é estelar aí, né? Não, não sei o que é estelar. Como é que é estelar? Estelar. É, que é estelar um beijinho. Então eu usava muito dela. O que eu fazia? A sopa aumentava, mas na verdade era coisas que podia comer. E branco. Colocava muito espinafre, colocava couve, coisas verdes. Por quê? Você podia comer uma quantidade a mais, enganava o seu estômago, mas era uma quantidade que você podia comer sem limite. Então o que eu fazia? Eu colocava a quantidade e já fazia uma panela grande que desse pra quatro ou cinco dias e já deixava as vasilhinhas separadas. Então ele só chegava, pegava já a vasilhinha e se metava em litro-ondas e acabou. Eu colocava o que era suposto, eu colocava a quantidade certinha. Por exemplo, você tem a quantidade certa de pimentão, você tem a quantidade certa de pimentão, você tem a quantidade certa da carne. O que era o suposto, eu colocava a quantidade certa. O que podia comer em excesso, eu aumentava a sopa. Colocava. Então o que que acontecia? Ficava uma sopa gostosa, você comia a quantidade mais do que você podia comer e não tava te engordando. Então foi um jeito que eu achei pra eles se alimentarem e não ter fome. Eu carregava uma tonelada, eu tinha coisa da feira ajudando ela. Eu ia pra feira, eles gostam, porque às vezes eu posto no mercado e falava mais caro. Eu ia pra feira, eles gostam, pegava um carrinho grande, e pra gente, como eles pra cá, saco de verdura, aqueles assim, bem grande, de espinafre. E ele usava muito espinafre, eu triturava tudo, ele colocava tudo no meio, ficava com uma sopa bem gostosa e sustentava, ela dava sustância pra ele. Então foi uma forma que eu achei pra ele, pra ajudar. E no café da manhã também, quando ele ia tomar o suco dele, de vitamina que eles também vendem, ele colocava espinafre com suco, ele batia aquele shape dele com o espinafre. Ou seja, são proteínas que você vai tomando, com isso que você vai tomando, em excesso, que não vai te engordar, e que vai para outra coisa, tipo assim, tipo, tapiando a sua cor. Para o primeiro e preciso de funcionar, é preparação. Tem que preparar já o dia antes, para o dia a seguir. Mas, quando ela fala, como é que possa fazer salada, se já são feitas saladas no braço. Eu não sei se vocês já viram, então os frascos tem que, os frascos do, os brilhos lá. Se você já coloca lá, salada, só virar com o prato, se ela tem esse, o prato dela tem tudo e está pronto. Para não ter que estar fazendo todos os dias, pode fazer, vamos supor, uma semana, deixa tudo próprio. Corta todos os vegetais, já monta a quantidade certinha, porque com o suplementão, o pepino, essas coisas, a gente tem uma medida, que fala aquela quantidade. Então, eu já cortava, cortava tudo de uma vez, colocava nas medidas, e fazia todas as saladas, tudo certinho. Então, você não tem que estar cozinhando todos os dias. Então, você já deixa pronta a geladeira, porque não estraga, você faz o quê? Quatro, cinco dias, fica lá tudo prontinho, e quando ele chegava, ele só pegava a comida e já estava pronta. Aí, quando acabava, eu fazia de novo. E açúcar, para não ter que ficar sempre as mesmas coisas, uma semana eu usava com carne de boi, outra eu usava com carne de frango, fazia com carne moída, fazia com carnes diferentes, para ter um gosto diferente, e também para não ter aquela coisa repetitiva, todas iguais. Colocava o tempero normal, que é o nosso sal, alho, sazon, essas coisas normais, para dar um gosto, e foi aonde que foi até no final, porque ele gostou, e não ficou aquela coisa repetitiva. Porque eu tenho um problema muito sério, se eu como alguma coisa hoje, se eu comer cedo, eu enjoo, depois eu não consigo comer aquela mesma coisa mais. Então, para não ficar essa coisa repetitiva, para ele, criei esse hábito, e como funciona. Agora, para vocês, se vocês querem, entrar, marcar uma consulta com ela, Você precisa medir todos? Todas as semanas, tem carne. Todas as semanas. Uma vez por semana. Não tem que ser sete, sete dias, pode ser entre sete e oito, sete e nove, o que der para você. Mas não quer ser muito tempo, porque o mais tempo que passa, o mais que você tem que comprar a comida, para sempre ter a comida, eu quero passar no dia, para sempre comprar a coisa fora, tem que ser sempre comida da dieta. Quanto que você gastava, por semana? Por semana, eu gastava a pontos de 100 dólares. 150, às vezes, dependendo do quanto tanto eu vinha. Só gastava 150 dólares, a semana, por semana, só gastava 60, 80, mas é a coisa que já não estava comprado nos compras. a menina diz que gastava 80, 80, 80, 70, e, tipo assim, no trabalho, só no cito do alto, por refeição, ou mais ou menos. E eu gastaria no trabalho, com ele, 10, que só, não tome? Só, não? mas você, na primeira consulta, ela faz as medidas, todas, do seu pescoço, do seu corpo completo, e, pronto, é de semana, você só chega lá, você já pode fazer encomendas, você tem um tempo, tem tempo, olha, quero ir lá para amanhã, é a hora, chego lá, você só chega lá, aproximado, depois, na balança, ela marca o seu peso, você fica dos poucos, e você vai lá, você fica 6 minutos, você fala, ela faz tudo, porque você está chegando lá, e você entra, agora, tem tempo, de uma solução, eu vou conversar, você vai me fazer duas boas, e faz a época, é a próxima vez, e ela faz tudo, a favourite. What are your hours, right now, Maria? We accommodate, just about anything, 7 days a week. O que ela está no seu escritório? Por isso, é só falar que você precisa dar um. A mesma coisa. A mesma coisa está na noite. A mesma coisa está na noite. O que você vai fazer é só. A mesma coisa está na noite. E você vai ter que limpar o seu corpo. Ava-se o seu corpo, quantos foram feitos? Um, o brinão foi feitos. Um, o brinão foi feitos. Quatro anos. E tem outros que ficar mais sete para a água. Você vai ter que fazer a água. Fes-no. O gaietil proteín é internacional. Foi a ideia que foi inventado em Canabá. Foi inventado por as pessoas que fazem os equipamentos. Foi em meio ambiente que tem que ter o porquê de pessoas que fazem os equipamentos. E a professora está aqui para fazer uma... ... uma viagem. Uma viagem para a professora. Ela está aqui a pouco tempo, mas... ... um pouco mais de um processo. O árabe é só falar do nosso mistério. É um esposo. Este é um produto de chocolate, para eles se chamarem. Não é grata. Não é grata? Não é grata. É esse o o aço? É o ao aço? O aço? Obrigado. Obrigado. Eu não sei se foi feito com... É tipo uma varinha de sinal. É tipo uma varinha de sinal. Aí eu falo, que é isso aqui? Quantas varinhas podem fazer um dia? Tem produtos, eles querem estritos. Então, podem tomar tudo uma vez por dia. São desserts. Eu tomava o café da manhã. Eu tentava fazer tudo por horário. Só para ser mais fácil. E continuar bem, tipo o apetite. Não é que ela fala que depois você tem que comer o certo horário, você pode tomar um e já tomar o outro. Eu é que fiz por mim próprio, sabendo que quero controlar o apetite. Oito horas da manhã chegava no meu trabalho e tomava um copo de café. Tomava um shake, que era capuchino. Daqui, da casa, que eu levava já com espinafre e molido com gelo e tudo mais, para dar mais. Tomava as vitaminas. Às dez horas, eu já era. Se tivesse fome, tinha um produto comigo. Comia os meus copinhos secos. Se tivesse comigo, se não tivesse, era outro shake. No início, eu estava a tomar um à noite da manhã, entre meio do almoço e o breakfast. O almoço e depois o jantar. Quando você começa, você passa um pouco de fome. Passa cedo numa das culturas de vegetal. E pode tomar cinco minutos. Ela escreve bem. Ela escreve tudo numa folha para vocês entenderem. E tudo que você pode tomar em qual horário. Depois daqueles primeiros três dias, eu tentei só os três produtos. Eu tomava o breakfast, o shake. O meu almoço ia ser uma salada. E umas batatas, uns peteiros, que ela vende. E eu gostava muito. Ela gostava tanto que eu ficava quando estava a comer. E depois, a janta à noite, salada, oito almoço de carne e mais um produto de Deus. Constante que você vai indo, você põe. Nota que não está com fome. Agora está a comer só fora do hábito. Eu comecei a modificar as dez horas se tivesse fome. Mais cedo, eu tomava a salada ou o shake. E depois, duas horas mais tarde, comia o que não tinha comido às dez. Só se tivesse comido o shake às dez porque estava com fome. Ao meio-dia, estava a tomar salada. Passar duas horas. Só se tivesse a começar um pouquinho de fome, tomava o produto. Era o almoço, o jantar, às duas horas. E a salada para o jantar. Só esticava o que eu podia comer durante o dia. Durante o dia. Podia ficar só três vezes por dia. Comia o dia inteiro. E depois, fora disso, o salário que você pode tomar. Sem quilo. Se eu tivesse fome. Um dos papinhos que era bem um pacote bem pequeno. Vem no Market Basket. Já vêm uns pacotinhos separados no Market Basket. Vem tipo dois e cinquenta. Vem quatro vasilinhas desse tamanho assim. Já vem a porção separadinha. Você só abre e vê se você já comeu. Bem gostoso. Qual que é a Viviana? Não, do outro. O pepino. O pepino é gostoso. É bem gostoso. É o pico. É o pico. Nossa, delícia. Mais um... Mas... Parece... Ai, por diás! Não, não sei se você já faz um pepino! Não, gente. Mas curiosamente, nesse campo, vai ficar com um pepino, né? Mãe? Sempre acontece. Ela faz aqui uma reunião, e tem um livro que você pode comprar. Eu nunca olhei para receitas, mas tenho receitas que você pode usar para fazer produtos e coisas assim. Eu não queria nada com mistura. Para mim, tinha que ser uma coisa fácil, porque eu não tenho tempo para estar a cozinhar e tudo mais. Não queria dar mais trabalho a ela. Então, para mim, os que trabalham me enxuparam, porque era a mesma coisa. Mas eu estava bem, não estava com fome, não estava joado. Para mim, estava numa boa. E o que o Nuno come hoje? O Nuno hoje? Esta milhara, eu comi uma vara de cereal. Dele? Não, não. Tinha. Comprei qualquer. Mas agora eu olho as coisas. Eu olho quantas calorias tem, quanto açúcar tem. E todo mundo tem um smartphone agora. Tem um dispositivo que você pode baixar no telefone, que é bom, se você estiver a fazer este programa. Porque quando você está a fazer o programa, você tem que escrever todos os dias que é o que você comeu. Mais ou menos. Para você mesmo ver jogar a tomagem, mas também que vai ajudar ela. Para ela ver que você não está perder peso. Ela vai ser ótimo. Mas você não tomou sua água. Você não tomou sua remédia. Você está tomando um bebê. É para ela depois se operarem muito. Tem um aplicativo que dá bem com isso. As coisas que você toma agora. Tudo tem barcode. Você faz o seu scan. E todos os produtos dele estão lá. E agora eu fiz comparação. Certas coisas que eu tomava aqui. E coisas que eu comprou só. Eu sei que não quero aquela barra grandana que tem 500 calorias. Que ficou mais pequena. Porque tem mais proteína. Não tem as coxas. Eu como muito. Agora eu como muito. Mas também é arroz hoje. Você come arroz hoje? Eu como, mas... Agora ele já chanta lá em casa de arroz. Eu tentei eliminar muitos carboidratos. Bagels que eu comia todo dia. Bem... Não é assim. Mas é para eu. Não é que posso. Mas eu também agora viciei na academia. Eu sei. Você que viu o águas. O meu serviço. Dá para eu ir na academia. Eu morro. Dando o serviço. Vou lá. Mas o bem. Continuo a treinar. De noite. Jiu Jitsu. Muay Thai. Eu treino. Depois. É melhor treinar uma vez por semana. Nada. Sabe. Tem que fazer. Tem que fazer tempo promenoso. A vida é curta. E como que você se sente agora? Olhando antes e depois? Porque a minha cara vai. Mentira. Eu estou muito ligada. Eu não vou ter nem coragem de tirar minhas fotos de início. Ah. Você vai tirar assim. Porque na hora que você olha. Ele vai tirar. Ele jamais mostrava aquela foto que ele está de lado com a barriguinha assim um pouquinho. Avancajada. Hoje ele sente orgulho de mostrar aquela foto. Não. Que eu mostro. Rapidão. Eu sei. Tudo que vocês passam. Eu sei. É a pior coisa. Pior coisa. Pior coisa. Uma calça de bíblica assim. Pior coisa. Sempre gosto feito. Agora eu sauro. Você tem a ser. Mas eu agora... Eu só. Calça assim. Calça dívida. um pouco cada dia, faz grande diferença. Por exemplo, se o seu corpo está habituado a queimar como se fosse 2.000 calorias por dia. Se você caminhar só 5 milhas, 3 milhas de dar aqui a volta, só durante aquele dia diferente, você já está queimando mais do que queimou ontem. Só uma coisa diferente que você faz na sua vida de exercício, você já modifica. Você continua a tomar o shake? Só depois de eu treinar. Porque, em vez de comprar a proteína para tomar, eu gosto mais do produto dela, eu tenho um carmigo, eu gosto muito dela. Eu gosto muito dela. E por maior, a proteína é mais forte, porque aquilo é mais barato. Só tomo depois de treinar. O filho que atrasa o tempo, a Sussu diz que ela quer tanto começar que está perguntando. She asked if she can start right now. Oh, start? No, she wanted to start right now. Não, eu não vou comer amanhã ainda, mas segunda-feira eu já quero minha dieta. O começo é o que é mais caro. Fica a volta de 400 dólares no começo. Paga 100 dólares, que é uma consulta uma vez. Aquela, porque o preço de consulta só paga uma vez. 100 dólares. A próxima 100 dólares são as vitaminas. Dá para mais ou menos um mês a consumar. E o resto é o que você compra de comida. Ela se fala de compra entre 7 e 1 dias de comida. Você compra a mais hoje, a semana já não tem que comprar tanto. Mas depende a menos. E como a gente coloca, só gostar de 80 dólares e 2 dólares. Depende do som que você compra. A comida é ela que decide a quantidade que você vai comprar? Não, ela fala, olha, você vai tomar 3 produtos por dia. Você quer ter pelo menos 3 produtos por dia por 7 dias. Se você quiser alguma coisa ou mais, então você comprou um pouquinho ou mais. Se você ver, ah, eu não passei tanto fome como eu achava que ia passar no início. Então, mesmo a meter os 3 produtos por dia. Agora, o que você comprou mais já passa com a semana que vem e você já compra menos. Mas ela só fala, olha, você, enquanto está a começar, você vai querer um produto para aqui, para este horário, um produto para este horário, um produto para este horário. E ela, assim é que você vai. Ela me diz, ah, não, você tem que comprar isso. É você que precisa. Gasta então de 80 dólares por dia, né? Quantas vitaminas dão por dia? Quantas vitaminas? Da manhã, toma a vitamina, que é um por dia, o da Multivated, e Calcium, Magnesium, da manhã, que são mais 2, o da Patience family, e o Tassum, são 4 da manhã. Por dia. Por dia. E à noite, toma a... Isso é o quê? É ela que faz, 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 faz. É tudo que está aqui é feito na mesma fábrica. É feito por uma companhia de fazer coisas da farmácia. Manipulação. Manipulação. É manipulação. É, manipulação. Manipulação, o avô, é quem manda para fazer as coisas. Obrigada. Entra ali, você não vai, tá? Eu sou prova, vocês viram a foto. Esses são os meus amigos, eles viram que eu passei? Não. Essa minha amiga, eu estou há muito tempo de falar para ela para fazer. Mas eu estou meio coragem. É porque não dá para ir atrás. Ansiedade, muito ansiedade. Muito. Eu falo com você. Não, você me sente bom, realmente. Não liguei para você aquele dia, eu me senti mais segura. E faz grande diferença. Realmente, se você quando tiver fome, ligar para ela e começar a falar, ela se trair. Porque vocês estão distraídos, você já não pensa mais. É porque nós estamos habituados a comer certas coisas por horário. Café da manhã, eu não sei se você tem tomado certo, mas tem café. E ela também tem um breakfast, que é com ovo. Tipo, um ovo. Ah, usar leite. Eu não gostei. Eu não queria, eu queria fazer coisas com menos misturas. Para não estar sempre fazendo shake. O shake que vem, que tem você próprio a misturar, fica um bocadinho mais barato. Só que dá mais trabalho, depois tem que lavar, tem que fazer. Você quer coisa com menos... Eu tenho um carro de polícia, não tenho micro-ondas, não tenho algo sem limito. Por isso, eu tenho que fazer as coisas mais básicas, mais próximas. E o meu amigo, que a mãe é brasileira, que me deu três anos lá cá, ele disse que pagava três, quatro vezes o preço do que eu estou aqui. Ele vem de Marlboro, uma hora de domingo, para vir aqui. Porque eu falei que, olha, tem uma mais perto de você, se você quiser ir, eu ajudo, se você tiver alguma dúvida, se você ver alguma coisa, eu compro aqui e mando para você. Eu disse, não, se você tiver resultado, eu vou lá mesmo, vale a pena. Ele veio para... Eu vi ele outro dia, pela primeira vez. Eu pensei, como ele era e como ele está hoje. Uau. Douglas. Eu acho muito engraçado, muitas pessoas falaram comigo no Facebook, que era, you know, Scamma, que era... Alguém falou, se o Papai Noel vinha cá também, e tudo mais. E eu achei engraçado, todo mundo, quando era para ganhar dinheiro no Telex Free, ou no Wings, todo mundo, Oh, estou lá, estou lá, estou lá, vou ganhar dinheiro. Como é que uma pessoa acha que vai ganhar dinheiro sem trabalhar? Mas aqui está toda a gente, oh, não sei se eu quero gastar, quanto é que você gastou. Pode ganhar dinheiro sem trabalhar, mas não pode perder a casa sem ganhar. Essa é a gente, essa é a gente. Olha aqui, essa é a gente. Essa é a gente, essa é a gente. Essa é a gente, eu e em janeiro. Era você. Uau. Em janeiro. Olha, está tudo no Facebook. É só os corações. Ela não for no Facebook. Eu coloquei. Olha, 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 olha esse aqui, dá uma olhada ali. Mostra a foto nossa do casamento da Grae. Ah, é meu de ti, agora. Aqui, tudo. Perfeito. É possível marcar já a consulta? Você marca a consulta quando você quisesse. Se você quer ir lá baixo, marchar, consulta, marcar a consulta. Se tiver algum problema, como ela não fala português, ela fala um bocadinho de espanhol. Mas o que ela faz muita vez, ela liga. Olha, eu tenho aqui, acho que a pessoa não está a me entender, está a me entender. A minha esposa, nós vamos tentar, ela vem cá uma vez por semana, umas seis de almoçado, o que der mais resultados, por um bocado horário para atender vocês. E eu também vou tentar vir cá para atender vocês. Não é só vocês, há muitas pessoas que queriam cá vir e não puderam, não tiveram problema, não tiveram como vir de carro. A pessoa que tinha outros compromissos e não queriam vir, mas eles marcaram que vinham cá. Espero que eles venham mesmo. E se alguém também quiser a receita da sopa, eu posso escrever tudo direito, passo a passo, como que faz, e vocês podem estar falando. Por isso que eu ia perguntar também, o lugar que vende as coisas melhor. Eu comprava, sabe o que é em Market? Em Market em Bossa, que é o que é em que vocês sabem. A gente não conhece, tá vendo? Pois é, a gente vai comprar em Market Market. Não, vocês podem comprar em Market Market há três meses. Fresquinha, por uma semana. Eu prefiro ir no Market Market, porque eu ia com ela, carregava o peso no mundo, e eu prefiro, então, ir assim, umas duas vezes no Market Market Market, carrega menos peso, né, e negar para mim tanto. Eu só ia lá, porque como ele fazia muito, então ele gastava, eu gastava, por exemplo, eu gastava 20 dólares. Eu comprava, nem 20, a gente comprava 15 dólares. Eu comprava bastante verdura, bastante coisa, por exemplo, eu comprava uma bag desse tamanho de espinafre, e pagava 4 dólares. No mercado eu compro uma benda desse tamanho de 4 dólares. Não há diferença entre a gente, né? Mas se não, pode ir no Market Market, eu ia lá por causa do preço. Agora o próximo passo é o nosso, se vocês quiserem. Tem que ter você aí, se tem uma igreja naquela feira, né? É esse aqui, né? É esse aqui, né? É esse aqui, né? É? 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 que você acha, que você dona a casa, que você acha. O que você acha?